Pelo lado direito, pro Neymar dentro da área, Lugano foi vencido, veio o toque no meio, dominou o Maludá, bateu no canto! É o terceiro gol dos amigos do Neymar! Numa rápida jogada do Daniel Alves pro Neymar, passou pelo Lugano, viu o Maludá que bateu de primeira no gol mais bonito da noite, Lédio. Exatamente, o Daniel Alves tá jogando muito bem, tudo bem que o jogo não vale nada, né? Em termos competitivos, acho que ele tá jogando bem, tá? Gol do Maludá! Aí na reação dos amigos do Neymar! Vai ter virado? Maludá com categoria, né? Pegou de trivela de pé esquerdo!